Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Max Payne 3 para PC e vamos continuar aqui com a nossa história, ok? Vamos lá ver o que é que se vai passar aqui neste episódio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comando Sombra. Comando Sombra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comenta ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Veja a vergonha. É tudo filha da puta! Olha, olha, olha! Ah, olha, o Max já é um bom tiro, pá! Cá de aí, Max? Ah, tu não saís daí, não! Tás de nit, já, tás! Tá, tá, não se nota que tá! Vamos lá! Tem que ter um filho de novo por aqui em algum lugar! Eu me derrubo mais vezes do que eu me lembro. Mas isso me sentiu diferente. Talvez o Deus me mandou um mensagem, tentando me dizer que minha sorte estava finalmente a sair. Ou talvez eu apenas me derrubou uma artéria e estava me deslizando como qualquer número de fãs que me derrubaram com armas. De qualquer forma, eu me derrubo rápido. Ah! 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 Não estou ali O gajo não sabe ver Estou aqui Estou todo demorado Uau Parece que eu esqueci de tudo o divertido Vê-lo aí, Grandpa? Vamos lá, estou recebendo flashbacks Aquele casamento que trabalhávamos em Aruba Sim, voltando aos bons dias Quando eu pensava que eu realmente gostaria desse trabalho Desculpa... Cuidado, meu amigo Isso é blasfêmia para mim na cidade Você está bem, irmão? Nunca melhor Quem é essa ideia? Sim, eu pergunto Isso é ruim? Poder ser um pouco pior Aqui Obrigado Vamos lá Com a escrava, vamos Ok Não be a pussi Não be a pussi Sim senhor Então o homem está ali Com o braço quase a cair O que você acha que foi? Tivemos que derrotar a nossa pequena partida de vinho e chefe Não tenho ideia Este é o Sao Paulo, irmão Poder ser qualquer 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 Com acesso a armadilhas de sniper e Trabalhadores Trabalhadores É praticamente todo Ótimo Então, o que agora, Einstein? Bem, eu acho que Nós vamos Comandos Sombra O seu dinheiro E garantir que eles Sabem que não tentávamos Lá eles Fabiana Ela não voltará É tão maluco Isso é um filho da puta Caralho, mano Não faço ideia Foi macilada, cara Mas vezes é um sair daqui Vamos vazar Vamos, vamos O que é essa aí? Come on, come on Eu sabia que essa porra era da merda Quem foi o filho da puta que teve essa ideia de estádio? Fala a boca Toma E assim se matam seis, né? E assim se matam seis, né? Você vai primeiro, eu vou cober você. Luz é clear, come on, move! O que é que? Largaste a arma para quê? Ah, o gajo não fica com a arma. Tá bem. Ah, o gajo não fica com a arma. Tá bem. O que é que tivesse aí? O que é que tivesse aí? É, no tempo que tivesse aí, vai lá se não cagaste no botão. Bom trabalho. Só um dia no ofício, hein? Eu deveria ter sabido que isso não ia acabar bem. Ah, não começou bem. Há um intercâmbio de trânsito. Acho que eu deveria ter perdido essa aula. Ok, vamos. Vamos. O que é que ele vai? O que temos aqui? Ele tem o dinheiro? Não. Ele vai poder dizer o que está acontecendo. Você é filho da puta! O que aconteceu lá embaixo? Quem nos atacou? Quem são os Franco-atiradores? Não estou para brincadeira, filho da puta! Quem são? Quem você desenganou? Trouxemos o dinheiro! Os Amigos! Vem! 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 Estão logo aqui com estes amigos? Pois é isso. Você tem que levantá-lo. Foda-se! 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 Algo me diz que estamos indo para a direção correta. Falo direto aqui, eu te peço. Vamos fazer isso? Calma puto, cá não lás vai apanhar. Oh há muito tempo desde que eu tive um deles. Não parece que nós somos os únicos que nos derrotam. Quem do diabo tivesse tido esses caras? Eu não sabia o que mais pensar. Essa cidade tinha mais smoke e mirrors do que uma sala de banho de clube. In there, in there. Existe uma porta aqui. Fecha essa porta de pressa. Vem por aí. Não me deixe aqui sozinho. Vem por aí. Não vai para lá. O que, seu viado do caralho? Onde está a porra do giro? O que? Vou bater uma bala na sua cabeça, filha da puta. Ei, ei, morre pra ver a lata, vida da puta Eles devem ter ido por aqui Ui, ui Sabe-se? Não sei o que tá professor Mas eles são policiais? O que você me disse? Eu não acho que isso P*** Eleva logo ali um balazio Pega! 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 Toma! Já foram! Vamos dar aqui um... Vamos dar aqui um... Ia haver aqui um... Ah, está aqui, olha aqui! Se fosse bom para um atleta profissional, seria bom para mim. Uns penkillerzinhos... Um... 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 Oi! Aqui tem uma! Passo! Olha aí! Man, você põe isso aí, não? Foda-se! 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 Não dava uma maldade sobre o dinheiro, mas eu sabia o que teria acontecido se o que as pessoas erradas foram pagadas. Sim! Foda-se! 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 Jesus! Eu não vou te matar! Eu sei que está assim! Esse é o Sampa, mano! Esse tipo de caixa não fica quieto por muito tempo! E esses filhos gostam de caras caras! Aqui, coloque isso! Tem uma melhor chance se dividirmos! Parece que sabemos o que estamos fazendo! Sim, certo! Não fale muito rápido, irmão! Esses caras estão a nascer aí! Há uma nascenta desses caras! Parece que está vindo dos estandes! O que é isso? Caramba! Eles têm o cara com o bagulho! Estarei aqui! Estarei aqui! Estarei aqui! Estarei aqui! Estarei aqui com os caras do outro lado! Estarei aqui! O que você diz! Estarei aqui! Atenção! Ah, fogo, meu! Perdemos voe ali, pá! Espere a um Apresentação Um, reconquistar os doces! Locos que são pilotos, não são podes! Conto por isso! Um todo, então! Determine os doces, isso! Lá freightigüe, Lá57, doces! Capoeira's doces? Armado o pesado! Ah tá, mano. Foda com o gás, já ouvi. Pronto, aqui tá tudo. Oh, mano. Oh, mano. Tá tudo bem. 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 Tudo bem. Bem, eu tô dentro. Parece que é um lounge VIP. Vou ver. Check it out. Exactly what it sounds like! Ah! Caraças! Caraças meu! Fogo! Então que ele não morreu porquê meu! Olha aí! O que é você que está acontecendo? Exato o que isto parece. Como é que este gajo vem para aqui caraças porra, caralho, caraças mesmo, já me fazem falar mal mesmo, também os gajo estão sem fazer filha da puta por isso eu também posso dizer caralho. Caralho, caraças fogo. O que está acontecendo, Mac? Exatamente o que parece. Quem está aqui mais? Caralho, caralho, caralho. Valeu! Toma lá! Ok, para! Parece que é algum tipo de elevador de defesa. Onde você está? Estou indo. Não sei. Acho que não é bom. Acreditei o dinheiro? Não. As pessoas me disparam. Já é o habitual, não é? Já estás acostumado a explorar contra ti. Ok. Eu estou em cima. 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 Você está feliz agora? Eu estou em cima. Eu estou em cima. Eu estou em cima. Eu estou em cima. Ah, man. Okay, I'm in. Those are looking backs. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go back, brother. Are you kidding me? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Top of the stairs, Max. On the left of the boat. Oh, Max. Ai, é mesmo nos tomates. Two more. Top of the stairs. Don't pick up the other two. I can only shoot one at a time. Oh. Let's go. Put it down, Max. Oh, ia bem. Até me doeu. Let's go. Let's go. They're going to the other side. That's it? Well, it's locked. Let's try it on the other side. Olhos de águia 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 Caramba, mano Isso não foi divertido Escute-me, você vai para o chopper Precisamos estar pronto para sair daqui Acho que eu vou ficar com dinheiro Parece um plano Um pouco tarde para um plano, amigo Caramba Caramba, agora temos outro sniper Olhos de águia Mati a cabeça, Mati Mati a cabeça Mati O lugar foi como Fort Knox Passos Passos Com o sacrudnial Quem são esses caras Paramilitarios Paramilitarios Paramilitarios? Póxas de águia Para os militares Podem lidar Podem lidar Coisa agora? Ficou Certo Póxas de águia Vá Ficou Paramilitarios Esses caras não têm dor nem piedade Não é? É tirar quem a roupa logo e pimba Ele vai nos dar um apoio nesse momento. Sim, isso é tudo bem. Vamos lá. Vamos sair desse lugar. Cuidado aquele cara na torre de IT. Eu te encontrei com o chopper. Eu vou fazer uma corrida para a light rig. Eu tinha uma caixa na minha segunda favorita bebida, e a única maneira que nós tivéssemos para voltar a Fabiana agora foi em instalamentos. Quem todos os convidados foram, eu estava terminado com os soldados. Ficou até medo! Eu estou indo para trás. Carte aforo... Ficou até lá... Ficou até lá... Ficou até lá... Não tem que ir para trás, tudo bem, eu estou indo. Apenas isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL There was only one way up there OK, I'm going up Good Make it quick Believe me, I ain't gonna drag this out Vamos lá. 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 Vamos lá.